Música Olá, um milhão de empregos foram gerados no país ligados diretamente à Copa do Mundo. Sobre esse assunto vamos conversar com Vicente Neto, presidente da Embratur. Presidente, o que a Copa do Mundo está trazendo para a gente? Pois é, são dados animadores, um milhão de empregos gerados apenas na cadeia do turismo durante a Copa do Mundo, o que equivale a 15% dos empregos gerados nesse período em nosso governo. E nós temos, além da geração de empregos, a qualificação da mão de obra. 166 mil pessoas foram matriculadas no Pronatec Copa, o que significa que temos mais pessoas falando idiomas, recebendo melhor e prestando melhores serviços na cadeia do turismo. E depois da Copa, de que maneira a Embratur vai trabalhar para manter esse fluxo turístico no país? Além dos mercados prioritários que visitamos, vamos ampliar a nossa possibilidade de ingresso de turistas com ações promocionais, rodadas de negócios, visitas a operadores e treinamentos que fazemos mundo afora. E além disso, o Brasil ainda vai sediar outros eventos esportivos nos próximos anos? Jogos Olímpicos e Jogos Universitários Mundiais, eu destaco pelo tamanho dos eventos e pela responsabilidade que trazem para o nosso país, além do que, trarão também um ingresso grande de divisas e turistas quando da sua realização. O senhor falou em qualificação, presidente. Boa parte dessa qualificação foi feita pelo Pronatec Copa, né? Exatamente. Em parceria com governos estaduais e prefeituras, o governo federal fez a qualificação via Pronatec e a nossa presidenta acaba de anunciar mais 12 milhões de matrículas para 2015, o que é um número extremamente importante e a garantia de cursos de qualificação para o nosso povo poder acessar melhor os empregos com mais qualidade. Obrigada, presidente. Do Rio de Janeiro, Thaisa Dias, na Copa das Copas.